Olá, você é muito bem-vindo ao Projeto Viver de Que. Esse projeto é um blog que fala sobre comida, hábitos saudáveis, tem dicas de médicos, nutricionistas, mas o mais legal são as receitinhas saudáveis e práticas que tem lá pra você. Não deixe de acessar viverdeque.com.br. Nessa temporada, nós vamos falar sobre o café da manhã. Afinal de contas, é a refeição mais importante do dia. E hoje, nós preparamos várias dicas sobre leites vegetais. Você não pode perder. É uma mistura de texturas, sabores e novas possibilidades. Então vamos para a receita? A primeira coisa que a gente vai fazer é colocar a amêndoa de molho. Então você vai precisar de meia xícara de amêndoa para 400 ml de água, água quente. Depois, você vai colocar de molho. Só colocar numa tigelinha com água, tampar e deixar na geladeira de 8 a 12 horas. Não pode esquecer. Ela vai dobrar de tamanho, ela vai ficar inchadinha, vai ficar mais saborosa se você deixar de molho. Aí você escolhe se você quer tirar a casquinha ou não. Tirando a casquinha fica um pouquinho mais suave, mas também não faz tanta diferença. Para tirar a casquinha, é só você dar uma arranhadinha aqui e pronto. Muito fácil, não é mesmo? Agora é só você colocar no liquidificador, bater. Depois você vai colocar numa peneirinha ou nessa panelinha aqui furada. É um nome esquisito, mas é esse nome mesmo. Coar e você tem o seu leite pronto. Todo esse resíduo é amêndoa. Num tom você não pode desperdiçar. Você pode fazer pate, você pode colocar em bolos e outras coisas mais. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. O processo basicamente é igual. O da castanha você também precisa deixar de molho de 8 a 12 horas e o resto é só bater no liquidificador, coar e você tem. Tanto o resíduo da castanha, que você por favor aproveite porque é castanha, quanto o leite. O do amendoim, ele é mais fácil. Você não precisa pôr de molho, é só bater e coar. Então, gostou das dicas? Espero que sim. Se você gostou, é só dar um joinha aqui. Se é novo no canal, não saia daí sem se inscrever. É só clicar no botãozinho vermelho. Para esta e outras receitas, acesse viverdique.com.br. E a gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.